Eu vou te fazer uma pergunta muito importante. Por que Deus criou o hipopótamo? Pode não parecer, mas a resposta para essa pergunta pode contribuir e muito para a sua vida. Eu quero que você imagine comigo essa situação hipotética. Imagina Deus criando agora os animais, chamando o crocodilo e dizendo Você crocodilo vai nascer na África. Você crocodilo é tão hidrodinamicamente projetado que consegue ficar submerso que somente as suas narinas ficam fora d'água. Você crocodilo consegue prender sua respiração por até 3 horas embaixo da água. Você crocodilo vai ter uma segunda pálpebra que vai se fechar e cobrir os seus olhos. E esta pálpebra é transparente para que você possa enxergar perfeitamente embaixo do rio. Você crocodilo vai ter uma cauda que vai funcionar como uma espécie de uma hélice de um barco que pode te projetar debaixo da água a grandes velocidades. Você crocodilo pode sair do rio e andar perfeitamente na terra. Aí o crocodilo sai lá. Puxa vida, obrigado. Obrigado meu Deus. Obrigado por me mandar para a terra. Tão bem projetado. Com tantas ferramentas a meu favor. Tão bem equipado. Muito obrigado meu Deus. Muito obrigado. Aleluia. Oh, aleluia. Imagina um crocodilo glorificando. Aí o hipopótamo vendo aquilo diz Bom, agora é minha vez, né? Poxa vida, o crocodilo foi tão abençoado. Eu também vou ser abençoado. Aí Deus chama hipopótamo. Se apresente. Aí o hipopótamo se apresenta empolgado. E Deus vira para o hipopótamo e diz Você hipopótamo só será encontrado no continente africano. Um lugar onde a chuva é escassa e há pouquíssimos rios. Você hipopótamo será totalmente dependente da água. Mas ao contrário do crocodilo e outros animais, você não saberá nadar. Você hipopótamo será tão, mas tão, tão dependente da água Que se você ficar no sol por muito tempo, literalmente irá suar sangue. Mas não se preocupa. Eu terei um pouco de misericórdia de ti. Eu vou conseguir respirar debaixo d'água? Não. Você não vai conseguir respirar debaixo d'água. Você vai prender a respiração. Por quantas horas eu vou conseguir prender a minha respiração? Aí eu imagino Deus olhando para um lado e para o outro. É um brincalhão mesmo esse hipopótamo. É um fanfarrão, hein? Você hipopótamo irá prender a sua respiração por Cinco! Cinco minutos! Eu imagino a cara do hipopótamo olhando para um lado e para o outro. E alguém perguntando para ele assim Que foi? Não, aí eu estou procurando a câmera. Estou procurando o Ivo Holanda. Porque só pode ser uma pegadinha isso. Mas não, meu amigo. Não é à toa que o hipopótamo é um animal que mais mata na África. Um bicho com uma vida dessa só pode ser extremamente revoltado. Um elefante consegue nadar, mas o hipopótamo não consegue. A vida do hipopótamo parece ter tudo contra ele. E é aqui que está o detalhe. E é aqui que está a diferença. O que o hipopótamo talvez não saiba é que Como ele é totalmente dependente da água, ele não se afasta muito do rio. A sua vida e a vida do rio estão diretamente ligadas. O hipopótamo é um mantenedor do rio. É como se fosse um mecânico do rio. Pois como ele precisa ir muitas vezes de um lado para o outro do rio. E como o hipopótamo não sabe nadar, ele vai andando por baixo da água. E conforme ele vai andando, ele vai movimentando os sedimentos do rio. E tudo aquilo que está entulhado, que está agarrado no fundo, está prejudicando a fluidez do rio. Quando o bando de hipopótamos passar, será movimentado, flutuará e a correnteza levará limpando o rio. A África é um dos continentes onde menos chove no planeta. É lá, inclusive, que está o deserto do Saara. No local onde a água é escassa, não se pode desperdiçar nada. Quando o hipopótamo vai subir o leito dos rios, ele vai subindo por aqui. Ele vai criando sucos que fazem com que a água que cai fora dos rios, ao redor do rio, escorra em direção àqueles sucos. E consequentemente, alimente a vida do rio. O hipopótamo é extremamente essencial para a vida dos rios africanos. O que eu quero que você entenda com este vídeo é o seguinte. É que a vida parece nos sacanear de tal forma que você chega a procurar onde está o Ivo Holanda. Quando você abre o Facebook, parece que todo mundo está no melhor emprego, está num melhor relacionamento que o seu, está mais feliz. Ou nasceu numa melhor família que a sua. Todo mundo está mais bem equipado. Só você, que foi sacaneado como um hipopótamo. O que você talvez não saiba, é que você é extremamente essencial para o rio da vida. No rio da vida, tem muita gente se beneficiando pelo seu trabalho, pelas suas palavras, pela sua presença. Todas as circunstâncias podem estar contrárias, mas Deus lhe colocou na família certa, no tempo certo, na cidade certa, nas circunstâncias certas, para você fazer a diferença no rio da vida. Pare de invejar as ferramentas do crocodilo e reconheça e enxergue que o rio da vida precisa de você. Estarei deixando na descrição deste vídeo, o link para a minha página, no entanto, onde podemos estar mais próximos. Estarei também deixando o link para o canal Evangelho Underground. Meu mano Harry, passe lá. Um excelente canal. Se você quer um bom conteúdo, que te faça pensar e te dê uma nova perspectiva de vida, se inscreva nesse canal. Estarei também deixando o canal do Mano Barros, Tetelestai e o do Vírus no Sistema, Eldmar. Se inscreva nesses canais e faça parte da geração Paz pela Espada, pois o objetivo da guerra é a paz.